Notícia urgente chegando agora pra nós de integrantes de uma quadrilha de carga que são presos pela Guarda Civil Metropolitana aqui em Barueri, na Grande São Paulo. O Gudrian tá lá ao vivo, direto da delegacia. Eu vi agora há pouco esse caso do meu amigo Dallis, no momento em que o pessoal tava prendendo esses criminosos. O Gudrian deve ter alguma outra informação aí pra passar pra nós relacionada a esse caso. Gudrian, cadê você, meu amigo? Bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Marcão. Amigos do Primeiro Impacto, olha, agora o caso saiu da Guarda Civil Municipal aqui metropolitana de Barueri, que fez a prisão. Foram cinco homens presos, apreendidos um revólver, celulares e dinheiro. E agora o caso foi registrado aqui na Delegacia Central de Barueri. Está com o doutor Celso, Celso Luiz de Freitas, delegado responsável pelas investigações. Doutor, uma quadrilha grande, cinco homens, né? Eles foram presos na hora do rush ali, na hora que a rodovia tava congestionada, é isso? É, na verdade foi até uma surpresa, porque o congestionamento ajudou a polícia a pôr a mão nesses, nesses marginais, né? Porque a hora do rush ali, né? Do trânsito um pouco mais pesado, eles não conseguiram escapar e a Guarda Municipal colocou a mão neles. Eles tentaram parar num posto pra dispersar e aí acabaram sendo presos? Na verdade eles vieram de outra região, né? Pra Barueri, pra tentar a sorte mais uma vez. Só que eles pararam num posto de combustível e como o trânsito tava muito pesado, eles tiveram que parar pra abastecer. Nesse momento a Guarda Municipal conseguiu fazer a abordagem. Agora sim, essa quadrilha, pelas primeiras informações que o senhor, pelos primeiros depoimentos que o senhor pegou aqui agora de manhã, essa quadrilha já age há algum tempo na região? Na verdade, assim, nós conseguimos chegar nessa quadrilha porque o monitoramento aqui da cidade conseguiu pegar a placa do veículo que participou de um roubo. E a partir daí começou o monitoramento. Então todas as vezes que essa placa adentrava a cidade, monitoramento da Guarda Municipal, da Polícia Civil, fazia, dava o alerta e todas as equipes ficavam atentas. E hoje calhou de uma equipe da Guarda Municipal fazer a abordagem desses dois veículos, na verdade. Legal. Doutor, olha, Marcão, o doutor tá com uma escuta. Se você quiser fazer uma pergunta pra ele sobre roubo de cargas aqui na região, por que a quadrilha agia tanto aqui em Barueri quanto aqui em Osasco também? Doutor, primeiramente, o que nós temos acompanhado é que a Polícia Civil, doutor, primeiro bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Marcão. Porque a gente tem sempre acompanhado o trabalho de vocês aí. A gente tem visto que vocês têm combatido a criminalidade de maneira árdua. Mas essa cambada de vagabundo parece que brota da terra, que é impressionante, que não dá paz pra ninguém. É quadrilha do Pix, é bandido roubando carro, é bandido roubando moto. Parece que vocês prendem 10 de manhã, parece que tem 50 à tarde. Se a Justiça não apoiar o trabalho de vocês aí, fica difícil. Vocês vão continuar enxugando o gelo. Porque essa cambada de vagabundo vocês prendem pela manhã. Quando é a tarde, vai pra audiência de custódia. Grande parte é colocada em liberdade de novo. Os caras voltam a agir, porque eles têm certeza da impunidade. Mas, independente do que a Justiça vai fazendo, a Polícia Civil vem cumprindo o papel dela, tirando de circulação, porque esses vagabundos, além de roubar a carga, roubaram o veículo, eles também aterrorizam o caminhoneiro, o motorista, até matam também o motorista do caminhão. Então, são indivíduos de alta periculosidade, que o lugar dessa cambada de vagabundos é na cadeia, viu, doutor? Com certeza, viu, Marcão. A Polícia Civil, como a Guarda Municipal também, Polícia Militar, as forças de segurança são incansáveis, incansáveis. Só que aqui em Barueri, a gente tem um apoio muito grande da Prefeitura Municipal com o monitoramento. Então, esses indivíduos, com certeza, estão de fora, não são daqui de Barueri. Vêm pra cá pra tentar a sorte, só que aqui em Barueri, a coisa é diferente. Graças a Deus, aqui, com o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal, a gente conseguiu fazer o monitoramento e acompanhamento desses dois veículos que vieram pra cá pra cometer roubo de carga realmente. Mas esses cinco aí já saíram de circulação. Eu moro em Barueri, doutor Senso, e eu sei o trabalho que vocês fazem aí. Eu sou testemunha. Se precisar de alguém como testemunha, o senhor pode me chamar aí, que eu sou testemunha do trabalho de vocês aí, porque eu moro aí nessa região e também da Guarda Municipal, da Polícia Militar. Então, eu sei o quanto vocês têm dedicado pra tirar essa cambada de vagabundo aí de circulação. Eu não sei se é, mas pra mim, a prova do trabalho de vocês, que é uma das regiões mais seguras de São Paulo. Como é que tá esses dados aí? Ou eu falei alguma coisa errada aqui, doutor Senso? Falou não, tá certíssimo. Com toda certeza, a nossa região aqui é uma das mais seguras do estado de São Paulo. Ou, quem sabe, até do Brasil. Porque a prefeitura aqui investe pesado em questões de monitoramento. A Polícia Civil age de maneira exemplar na investigação. A Polícia Militar ajuda no monitoramento, na prevenção de crimes. Aqui não tem moleza pra vagabundo. Aqui a gente age, com toda certeza, de forma dura. Tá certo, doutor, obrigado. Aqui não, aqui em Barueri não. Ô, Gudrian, toma um cafezinho aí, que eu conheço essa região bem aí. Tem um cafezinho bom aí, viu, Gudrian? Toma um cafezinho com o doutor Celso aí. Pede ele também pra tirar o tucunaré do bolso aí, né? E comprar um pão de queijo também aí e tal, entendeu? Também comprar um tucunaré. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe você. Grande Gudrian. E o doutor Celso também, todo o pessoal, a delegacia de Barueri.